Oi minhas bênçãos, tudo bem com vocês? Então minhas bênçãos, olha o que eu trouxe aqui minhas bênçãos para compartilhar aqui com vocês nas flores a gente não tem a quantidade de cores que tem aqui no meu quintal por que minhas bênçãos que eu digo isso? porque eu saí, sabe, para procurar outras cores de vinca gente, porque eu sou apaixonada, sabe, por essa planta porque é uma planta que não para de florir de maneira nenhuma e é uma planta, minhas bênçãos, que suporta bastante o sol quente, né, é uma planta que não exige muito, né da nossa atenção, é uma planta que não exige muito de adubação também é uma planta muito boa da gente plantar aí no nosso jardim, né as flores dela dão esse charme no nosso jardim, né minhas bênçãos então minhas bênçãos, eu estou apaixonada então saí a procura, gente, nas flores para ver se eu encontrava outras cores mas eu não encontrei, gente, infelizmente o meu quintal tem mais variedade de cores do que nas flores, minhas bênçãos então eu vou mostrar para vocês uma por uma tá, vou mostrar uma aqui, gente, meu leiro do vento branco, gente que saí na primeira florzinha dela aqui, gente, olha olha que coisa mais linda, mais delicada essa aqui, gente, é branca ó, gente, meu celular está na negação ó, gente, essa aqui é branca tem essas petelazinhas por dentro, gente, amarelinha que é uma coisa, é um charme tem outra que já está abrindo também, minhas bênçãos olha que linda essa aqui é branca e tem essa aqui, minhas bênçãos que eu estou apelando, sabe essa aqui é aquela comum que a gente sempre vê aí, minhas bênçãos eu não sei se é alaranjada, se é vermelha eu não estou lembrada da cor da flor dela que é a mais comum que a gente vê aí então eu tirei ela hoje de manhã para ver se esses pezinhos aqui eram cebolinha, né porque é uma cebolinha mas é uma cebolinha só, gente então eu coloquei ela aqui de volta porque eu queria separar, sabe mas é uma cebolinha só então eu deixei ela aqui no cantinho dela ela vai começar a se multiplicar e eu vou preparar um canteiro, gente para colocar tanto essa branca aqui como ela também já fiz bastante moldinha dessa aqui, minhas bênçãos está aqui, ó já coloquei aqui nessa floreirazinha aqui, gente, eu coloquei essa floreirazinha aqui, ó nessa janela aqui que são plantas que gostam de um solzinho essa aqui é minha estrelinha, gente ó, ela sai umas florzinhas bem branquinhas, gente a coisa mais delicada aí eu coloquei aqui essa aqui é a minha grama amendoim, gente que eu deixei ela aqui para mim resolver um cantinho para colocar ela, né porque essa grama amendoim é muito linda, gente por conta dessa floração que ela tem esse amarelo essa florzinha linda então eu estou deixando ela aqui para mim colocar ela no cantinho não decidi ainda qual cantinho ainda que eu vou colocar ela olha que coisa mais linda que é a florzinha dela então, minhas bênçãos agora eu vou mostrar aqui, gente, ó essa aqui, minhas bênçãos essa minha vinca aqui, ó olha, é um rosa, gente, ó um rosa bebê com esse rosa mais forte aqui no meio e esse miolinho, gente, amarelo olha que coisa mais linda tem essa outra aqui, gente que eu chamo ela de vinca negra essa daqui, minhas bênçãos é um pouquinho mais complicada, sabe mas graças a Deus eu acertei o cantinho dela porque quando a gente acerta o cantinho de uma planta que ela gosta, gente é sucesso na certa já fiz até, minhas bênçãos uma mudinha por galho dela porque eu não quero perder ela, não já que ela é tão dificilzinha, gente de cultivar as outras não, gente as outras é muito, muito, muito fácil de cuidar mas essa aqui porque eu já perdi muito minhas bênçãos dela mas até agora graças a Deus está aí uma bênção colocando aqui, gente, ó brotando bastante flor essa cor, gente esse contraste de cores aqui, minhas bênçãos ó, meu Deus meu celular aqui, minhas bênçãos é um vermelho mais claro e aqui, gente, ó ela parece até com aquela cor daquela rosa do deserto minhas bênçãos esse branco aqui no meio o miolinho dela aqui, gente é um amarelinho bem clarinho então, gente olha que coisa mais linda estou aqui, gente arrecadando colhendo, gente as sementes de todas elas aqui colocando numa vasilhinha para me fazer uma plantação de vincas coloridas num canto só minhas bênçãos essa aqui é toda branca que eu acho ela muito linda parece até que ela saiu assim, gente de molho quando a gente bota um pano branco de molho que quando a gente vai lavar o pano está bem branquinho então, olha que coisa mais linda porque, gente eu quero fazer, sabe um canteiro assim só de vinca tudo colorido então, eu estou eu estou colhendo as sementes delas tudinho essa aqui, gente é uma beterraba só que num vídeo aí vocês vão ver na cor vermelha minhas bênçãos mas é um beterraba e é uma coisa muito linda miolinho branco né o meiozinho dela amarelozinho então, olha quanta semente que tem aqui, gente ó olha, olha então, aqui, gente quando está secando eu tiro e coloco numa vasilhinha ali para começar minhas bênçãos a reservar as sementes para eu fazer meu canteiro só de vinca quando cai aqui é bom porque nasce tudo aqui a gente já sabe essa aqui mesmo essa é a vermelha mas olha o que está acontecendo aqui eu não sei isso aqui, gente é uma praga sabe eu já coloquei minha misturinha, gente mas não adiantou então, eu estou tirando aqui, gente as sementinhas que já está secas estou tirando as sementinhas e estou guardando aí eu vou fazer uma poda radical mesmo deixar ela sem nada e vamos ver no que vai ficar como é que ela vai ficar eu já vi até uma mudinha dela gente, está ali eu vou mostrar para vocês então, está aqui minhas bênçãos as sementinhas dela estouram caem no chão então, é por aqui que eu vou tirar os pezinhos de vinca na cor vermelha gente, ela é muito linda que pena que está dando essa praga nela que deu, né essa outra aqui minhas bênçãos eu não sei o nome da cor dela não porque não saiu ainda deixa eu mostrar aqui as outras aqui para vocês gente, esse aqui é um canteiro que eu fiz aqui mas ele está todo cheio de mato gente, que só basta chover quando começa a chover só Deus os mato crescem uma ligeireza que eu fico olhando assim, nossa que coisa para crescer ligeiro quando chove ó gente, essa aqui é a mesma daquela que eu mostrei para vocês aí mas como eu não quero perder muda, gente aí eu só espalhando minhas bênçãos olha que coisa mais linda gente umas cores muito lindas não é? essa aqui, gente já é diferente está vendo? ó, bem diferente de ela o miolinho dela aqui é bem mais forte aqui é bem mais clarinho é um beterraba assim bem mais clarinho aqui no meio o beterrabinho aqui é bem mais forte essa outra aqui olha que coisa mais linda eu tenho uma ali, gente que parece com essa aqui mas não é essa aqui, minhas bênçãos ela é salmão essa aqui é salmão essa pétala aqui é salmão esse meio dela aqui, gente é um vermelho bem tenso então olha o tamanho dessa flor minhas bênçãos é para se apaixonar minhas bênçãos então essa aqui, minhas bênçãos eu já vi até uma mudinha aqui por galho ó, coloquei um galhinho dela aqui e estou rezando para que ela pegue e já vou começar a gente a vigiar as sementes para mim guardar a semente dela também porque é uma planta muito bonita então como é que eu cuido aqui, minhas bênçãos das minhas vincas as minhas vincas aqui minhas bênçãos como eu falei para vocês é uma planta que não é muito exigente então é pouco adubo que eu coloco aqui no canteiro o vidro deu uma paradinha aqui, minhas bênçãos então vou continuar como é que eu cuido dela aqui é uma planta que não é muito exigente gente, é uma planta ótima para a gente aí decorar nosso jardim né, por conta dessa floração maravilhosa é uma planta gente, que se adapta em qualquer cantinho que você colocar mas o que eu venho prestando atenção aqui, minhas bênçãos elas adoram cantinho assim de muro então eu estou sempre colocando as minhas vincas aí no cantinho do muro a rega dela aqui gente, eu não rego diretamente só quando o solo está bastante seco eu evito a água nas folhas dela evito a água em cima dela aqui por conta das flores minhas bênçãos porque você pode prestar atenção que quando está chovendo cai bastante folha dela cai muito gente e as flores dela não era nem para estar caindo agora mas por conta como está chovendo aí cai então é por isso que eu evito sabe minhas bênçãos água nas folhas sempre eu estou aguando assim nos pezinhos então o meu cuidado com ela é assim gente aí para mim deixar ela assim bem redondinha minhas bênçãos eu saio fazendo o que quando o pé assim está bem mais grandinho né eu já começo a fazer umas podazinhas aí começam a sair outros galhos minhas bênçãos dela os galhos que a gente vira das podas a gente vai colocando assim gente sabe colocando assim no pezinho delas assim e uma hora e outra aí pode até pegar os galhinhos que a gente está colocando das podas então é assim minhas bênçãos que eu faço ela ficar assim redondinha sabe sempre estou dando uma podazinha nela quando ela para de florir porque é muito difícil dessa planta parar de florir mas tem galhos que não está dando mais flor então a gente vem fazer aquela podazinha então eu vou mostrar para vocês ali essa aqui gente é outra essa aqui gente ela estava igualzinha aquela vermelha aí estava querendo dar praga nela então eu cortei todinha tirei tudo dela aqui minhas bênçãos então ela está começando a florir novamente então é a mesma coisa que eu vou fazer naquela vermelha olha como é que está aqui gente se estourando um bocado tem bastante sementinha aqui que nasceram dela também então minhas bênçãos nossa eu não vejo a hora de fazer um canteiro só de vinca minhas bênçãos tem todas as cores de vinca então é por isso que eu disse a vocês que quando eu fui na flora procurar outras cores eu não encontrei gente então o meu quintal aqui tem mais variedade de cores de vinca nas flora minhas bênçãos então eu vou mostrar ali pra vocês as outras minhas bênçãos essa aqui é outra ó essa aqui é uma outra cor gente ó tá vendo minhas bênçãos parece até com a que eu mostrei a vocês ainda agora mas não é a que eu mostrei pra vocês aqui gente ó que eu disse que parece ó ó aquela ali é o que eu disse a vocês que era salmão então olha como parece essa aqui gente é bem rosa mesmo é um rosa bem clarinho e o meio dela minhas bênçãos ó o meio dela aí é um uma pink sabe esse meizinho aí é um pink e no miolinho minhas bênçãos se vocês acreditarem se é um vermelho o miolinho e ao redor do miolinho é um pink e depois do da cor pink vem a pétala rosa então essa daqui gente é bem diferente mas tem a aparência com aquela que eu falei pra vocês que é a a salmão minhas 11 horas aqui gente ó linda e maravilhosa branca é vermelha amarela gente olha o que nasceu aqui no meu jardim olha só olha só minhas bênçãos machixe gente tá cheio de machixe aqui já era pra mim ter tirado esses machixe tá até tá até madurecendo gente ó tá espalhada aí por tudo quanto é campo olha aqui gente essa aqui é outra branca tá vendo essa branca aqui minhas bênçãos ela tem esse miolinho aqui minhas bênçãos aparece até uma costura de linha quando a gente costura na mão então essa branca aqui é diferente também tá vendo o miolinho é amarelo arredor um rosa um rosa um rosa então olha que coisa mais linda muito delicada vou mostrar pra vocês outra vermelha ali gente ó outra branca então são muitas gente muitas cores de vinca aqui gente ó essa aqui é branca mas ó o miolinho dela aqui é vermelho minhas bênçãos tá vendo é bem diferente ó que coisa mais linda olha quanto aqui pronto gente ó pra você fazer muda por galho só é você pegar esses galhinhos aqui minhas bênçãos vira aqui ó aí você tira essa folhinha aqui vira essa outra aqui faz uma limpeza aqui nela aqui ó coloca aqui nela aqui mesmo gente ó e aqui quando ela pegar pronto ó vou até fazer aqui minhas bênçãos levar com meu novo canteiro né como sou besta vou botar aqui ó pronto pronto quando ela pegar aqui minhas bênçãos já levo pra lá olha que coisa mais linda então vou mostrar pra vocês a outra ali gente porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui tá minhas cravinas minhas bênçãos olha que coisa linda olha que linda minhas cravinas falta só sair daqui gente ó que já tá saindo botãozinho aquela aqui essa daqui quase que eu perdia mas tá aqui essa bênção essa maravilha ó que coisa mais linda agora vou mostrar essa outra aqui gente ó olha aqui essa aqui já é outra cor gente ó essas são as comuns né que a gente tá acostumado a ver agora vou mostrar aqui pra vocês minhas bênçãos deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha azulzinha olha que linda que tá aqui ó olha que coisa mais linda gente olha pra essa selva azul isso tá um encanto isso tá uma beleza minhas bênçãos linda essa aqui foi uma muda que eu fiz pra um galho gente ó então a a flor acabou e eu fiz uma poda ela ficou desse jeito aí ó linda e maravilhosa deixa eu mostrar pra vocês ali porque senão o vídeo vai ficar muito longo minhas bênçãos porque quando a gente começa a conversar sobre planta né minhas bênçãos o tempo passa então aqui gente ó que eu tô fazendo um canteirinho ó com vinca diferente aqui é a vermelha gente ó aquela que eu mostrei pra vocês que deu a praga ó então a mudinha que eu fiz nela aqui por galho é essa aqui ó então ela tá linda e maravilhosa minhas bênçãos então minhas bênçãos tomara que vocês tenham gostado muito obrigada pelo carinho de todos vocês né tomara que vocês tenham gostado aí da minha da minha explosão aí de cores de vinca e se você gostou desse vídeo compartilha se inscreva dê seu like e até o próximo vídeo minhas bênçãos se Deus quiser tchau tchau tchau